O Jui, tu tava aqui Jui, eu tava lá, e o sapato é o mesmo aqui, eu de lá e tu de cá Mais um Festa na Roça que animou a concha acústica lá na Cidade de Paz Lá na Cidade de Paz, Guguinha, ó, e as bandas de forró, ó, do nosso jeito Nosso jeito, Amanda, como estava lá, Amanda, Amanda O nosso amigo Fabrício Rodrigues animou o público Que teve lá prestigiando a gente e não faltou, faltou animação Alavantu, Amarie, Festa na Roça Geral Mais um dia de festa, e que festa, olha aí a animação desse povo Nem parece que o São João de Patos acabou Depois de cinco dias de muito forró no terreiro Os patoenses ainda tiveram pique para acompanhar mais um Festa na Roça Com tudo que tem direito Muita música, brincadeiras, interação com o público E a energia boa do melhor arraial da TV Nossa, que festa linda, a gente fica assim, ó, em êxtase Porque a gente quer levar o melhor para quem está aqui na concha acústica E com certeza para quem está em casa também E olha, não quero parar de dançar forró, não Não acabou São João, queria que decretar que não acabou São João Porque tem festa na Roça, né? Na próxima edição, próximo sábado, também a gente vai estar de volta Até o próximo dia 2 de julho vai ter festa Festa na Roça, Arrasta Pé, São João E você vem com a gente, chega para cá Quem acompanhou o programa aproveitou para ir se despedindo do São João Eu estou me divertindo muito, estou amando bastante E assim, o cantor é extraordinário, eu animo bastante Essa pandemia é embora e a gente fica feliz e maravilhosa E distribui felicidade para o Brasil inteiro E para não deixar a animação cair O palco do Fecha na Roça foi tomado pelo som de forró do Nosso Jeito E Fabrício Rodrigues Foi demais estar com vocês Olha, a gente é graça de coração Essa correria de estradas e tudo Mas muito gratificante estar aqui com vocês Esse programa maravilhoso E demos conta do recado, né? Muito bom, Patos! E a gente não podia passar o São João sem tocar na nossa terrinha, né? Repertório é escolher da dedo, meu amor Forroceiro raiz, vai para casa com calo nos pés Porque o negócio é bom, eu arretardo O Fecha na Roça, além de transformar as tardes de sábado Em uma grande quadrilha Também contribui para a economia local Os vendedores ambulantes aproveitam a oportunidade Para ganhar um dinheirinho extra É a melhor opção que a gente tem fora do terreiro do forró É aqui, para a gente ganhar uma coisinha, um troquinha a mais Essa Fecha na Roça é muito importante para a cidade de Patos Quem antecipa o São João de Patos Vamos aumentar a cidade inteira Com esse programa, todo mundo ganha Você que está aí, acompanhando tudo pela TV E quem vem à praça ver de pertinho E antes de ir embora, um recado O São João de Patos pode até ter acabado Mas sábado que vem, tem mais Fecha na Roça para vocês Desse jeito aí, ó Deixa eu agradecer Eu teria muita gente para agradecer aqui agora Deixa eu agradecer toda a produção do Fecha na Roça Quem está fazendo a sonorização lá A cenografia Quem está para a produção lá, que é uma correria só Tá? Agradecer Em nome desse monte de gente aqui Eu queria agradecer a você Que está indo para lá Está indo para lá para tirar um retrato, para a gente conversar Meu muito obrigado Sábado que vem tem mais uma edição Sábado estou lá de volta com a nossa Ingrid Feijó E sábado, atenção Patos Me disseram que a atração é para Fechar A atração que vai estar em Pato Sábado é para Torá É para Butapalascar E para a quarta edição desse ano A gente divulgar Ó Juiz, tu viu ali a brincadeira Eu acabo com o osso do mucumbu aqui, ó Tu viu ali? Com essas imagens eu vou para o intervalo Fecha na Roça Beijo para todo mundo Tchau, tchau Tchau